A Comissão da Verdade realizou uma reunião onde foram apresentados os relatórios da análise de 22 ossadas que estavam na vala clandestina do cemitério de Perus. Acredita-se que 15 desaparecidos políticos possam estar entre os 1.049 restos mortais de adultos encontrados em 1990. A Associação Brasileira de Anixeados Políticos contratou uma equipe argentina de antropologia forense para analisar 21 ossadas. Patrícia Bernardi, uma das integrantes da equipe, afirma que na verdade eram 22. Nesta primeira etapa realizada em 15 dias foram encontrados muitos problemas que vão desde o método utilizado pelo Unicamp até o armazenamento dos restos mortais. Cada uma das ossadas, coisa que não se produjo, só encontramos quatro fichas e que não representavam as 21 ossadas que nós estávamos estudando. E também que o material que nós íamos estudar pensávamos que já havia sido acondicionado, que já havia estado lavado, rotulado e que havia certo ordem. Sin embargo, encontramos uma situação bastante distinta, dado que o material estava muito húmedo, com hongos, sem lavar, e isso retrasou muito nosso trabalho. Igualmente, pudimos acceder ao estúdio total. Patrícia diz que esta primeira análise levou a equipe a uma segunda conclusão. Para identificar esses 15 desaparecidos políticos em meio a 1.049 ossadas, será necessário praticamente começar o trabalho do zero e fazer uma triagem que comece com a idade das pessoas que estão sendo procuradas. Não temos nenhuma informação confiável em que nos basar, então seria abrir cada uma das caixas e ver realmente o material que encontramos. Por isso pedimos aos familiares e à Comissão de Dereços Humanos que nos fizeram um listado com as pessoas que creem que poderiam estar na bala de Perú e poder estabelecer um limite de idade das pessoas que estamos buscando. Então, para essa maneira, deixar de lado todos os indivíduos maiores de 50 anos que não têm interesse em quanto à identificação. A Associação Brasileira de Anistiados Políticos é uma entidade privada com o objetivo de lutar pelos direitos dos presos e perseguidos durante a ditadura militar. Esta primeira etapa da investigação foi financiada pela entidade, para apoiar o Comitê dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e tentar encerrar essa etapa da história. Mas, de acordo com a presidente da ABAP, como o trabalho será mais longo e custoso do que imaginado, será necessário o apoio do governo brasileiro para que a investigação vá adiante. A ABAP tem uma determinada verba que, pelo montante, é irrisório. Não dá. Então, nós já estivemos em uma reunião na prefeitura com a ministra de Direitos Humanos da Presidência da República e fizemos a mesma solicitação. Nós não tínhamos ainda o resultado dessa primeira fase, mas, pelos indícios, a gente já previa que, sem um apoio, esse trabalho vai parar. E vamos esperar quantos anos? Mais 23? Esse pontapé inicial dado pela ABAP levantou uma outra questão importante. Um país do tamanho do Brasil não possui uma equipe de antropologia forense. O deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade, diz que o objetivo agora é ir em busca de ajuda do governo, tanto para continuar as investigações quanto para formar uma equipe brasileira. Nós vamos solicitar o governo brasileiro que institua um programa de antropologia forense ou com o pessoal aqui do Brasil ou contratar essa equipe argentina para retomar uma coisa que todos nós achávamos que estava pronta, concluída. E nós descobrimos, nessa presente data, que está tudo parado há 23 anos, que nada evoluiu, que nada se fez e o tempo vai passando e os ossos estão jogados, abandonados, em estado de decomposição. E, então, o que nós vamos pedir é para que o Estado brasileiro, nas três esferas, federal, estadual e municipal, façam um esforço para, finalmente, a gente poder encerrar, identificar as pessoas que lá estão, em particular, os desaparecidos políticos, que podem estar lá e identificar os outros ossos para dar uma sepultura comum e cristã para todo mundo que está lá.